Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Que tal nós conhecermos visualmente a Terra-média da mesma forma que Tolkien a imaginou? É sobre isso que trata o livro que nós vamos ver hoje. A CIDADE NO BRASIL Eu considero o livro The Art of the Hobbit um livro de fundamental importância para quem quer estudar mais a fundo o próprio livro Hobbit, mas também o legendário de Tolkien. Isso porque nós temos os próprios desenhos do Criador da Terra-média e como ele imaginava aquele mundo. Então, antes de começar, já dá aquele like aqui no vídeo, quem chegou agora já se inscreve no canal e clica aqui no sininho para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Fazendo tudo isso, você vai estar ajudando o canal a ganhar mais relevância aqui no YouTube. O livro Hobbit foi lançado em 1937 e tanto na Dusty Jacked quanto na KPNC já havia artes feitas pelo próprio autor. Para descobrir todos os significados dessas artes e também das outras capas com desenhos de Tolkien, nós temos um vídeo aqui só sobre isso, que é o TT nº 106. Não deixem de conferir lá. Para comemorar então o aniversário de 75 anos de lançamento do livro O Hobbit, a editora britânica HarperCollins, que é a que publica os livros de Tolkien lá na Inglaterra, solicitou aos tokenistas Christina Scholl e Wayne G. Raymond que preparassem um livro com todas as artes de Tolkien relacionadas ao Hobbit. Além desses dois tokenistas serem talvez os maiores nomes atualmente, eles já tinham publicado esse outro livro aqui, o J.R.R. Tolkien Artist and Illustrator, que como o próprio nome diz, apresenta as artes do criador da Terra-média. Ele contém um compêndio da maioria das artes que Tolkien produziu durante toda a sua carreira, incluindo comentários, explicações e também posicionando todas as artes no tempo. Pois então em 2011, ano em que o Hobbit completou 75 anos, foi lançado o The Art of the Hobbit. Eu adoro esse livro e ele é um dos meus preferidos da minha coleção. Como eu falei, para se aprofundar especialmente no que diz respeito ao Hobbit, esse livro é essencial, assim como os outros gigantes The History of the Hobbit e o The Annotated Hobbit. Esses outros nós vamos falar em outras ocasiões. A primeira coisa que chama a atenção nesse livro é o tamanho dele, bem grandão, quadradão, e ele vem envolto numa slipcase, que é tipo uma caixa de papelão que protege o livro. E aqui atrás do livro está escrito. Quando J.R.R. Tolkien escreveu O Hobbit, ele já era um talentoso artista amador e desenhou ilustrações para seu livro enquanto ele ainda era um manuscrito. A primeira impressão de O Hobbit tinha dez desenhos em preto e branco, dois mapas, e capa e dusty jacket com designs do autor. Mais tarde, Tolkien também pintou cinco cenas para placas de cor que são alguns de seus melhores trabalhos. Suas ilustrações para O Hobbit adicionam uma dimensão extra àquele livro memorável, e há muito vem influenciando como os leitores imaginam Bilbo Bolseiro e seu mundo. Para celebrar o aniversário de 75 anos da publicação de O Hobbit, o trabalho artístico completo criado pelo autor para sua história foi agrupado em The Art of the Hobbit. Incluindo gravuras relacionadas, mais de uma centena de rascunhos, desenhos, mapas e planos são apresentados aqui, versões preliminares e alternativas, bem com arte terminada. Algumas dessas imagens são agora publicadas pela primeira vez e outras pela primeira vez em cores. Novos escaneamentos digitais da Livraria Bodleiana em Oxford e da Universidade de Marquette em Wisconsin permitem que as gravuras de Tolkien para O Hobbit sejam vistas mais vívidas do que nunca. The Art of the Hobbit foi escrito e editado por Wayne G. Hammond e Christina Skoll, dois dos maiores experts e autores dos aclamados J. R. R. Tolkien Artist and Illustrator, The Lord of the Rings A Reader's Companion e The J. R. R. Tolkien Companion and Guide. A capa em si do livro, tirando aqui a slipcase, não sei se dá para vocês verem aí no vídeo, tem o desenho dos portões do rei élfico. Olha só o tamanho dessas páginas. Elas estão até meio pregadas porque faz tempo que eu não manuseio ele, mas a gente pode ver que o tamanho é grande e facilita a visualização das figuras. O livro tem uma grande introdução, escrita por Wayne G. Hammond e Christina Skoll, contando como foi o processo de edição do livro. E aí eles começam a falar dos desenhos, todas as suas evoluções e as artes relacionadas. Por exemplo, essa aqui é naquela manhã quando Gandalf chega ao Bolsão. Aqui já tem um desenho mais detalhado do Bolsão. O Gandalf na porta do Bilbo. Um desenho preliminar da colina na Vila dos Hobbits. E uma coisa bem diferente é que ele tem essas páginas dobradas que ficam enormes quando a gente tira. E valoriza mais o número de páginas do livro. Tolkien teve todo um capricho para preparar os desenhos. Como vocês podem ver, esse aqui já é bem parecido com a versão final, mas tem algumas diferenças, até chegar na versão colorida. O The Arts of tem acréscimos incríveis a quem apenas lê o livro Hobbit. Por exemplo, vocês lembram que lá no Hobbit é mencionada uma carta-contrato que Thorin deixou para Bilbo? Pois aqui nós temos a própria carta escrita pelo Punho de Tolkien e ainda em Tenguar. Então, como eu falei, a experiência vai além do livro Hobbit. Essa aqui é a carta-contrato que Thorin escreveu para Bilbo. E os autores ainda ressaltaram que ela foi escrita em negrito, que é para bater com a personalidade de Thorin no livro. Esse aqui é um dos desenhos que não entrou na versão final do livro Hobbit. que é aquele foguinho vermelho que vocês estão vendo ali, é onde estavam os Trolls. Temos também até ângulos diferentes dos lugares que nós conhecemos. Esse aqui é o Gandalf descendo para Valfender. Aqui tem também todas as versões do mapa de Troll. Olha só quantas versões Thorin desenhou para os portões do Reino de Thranduil. As outras páginas mostram toda a evolução dessas versões. Sabe aquele desenho de Bilbo sobre os Barris? Aqui tem desde o primeiro rascunho até a versão mais finalizada. Não sei se vocês já viram por aí na internet, mas tem um desenho que o Tolkien fez da morte de Smaug. E aqui a gente pode ver em todos os detalhes. São muitas imagens e ele termina com todas as versões que o Tolkien desenhou de Bilbo bolseiro. Não sei se vocês já viram. Não sei se vocês já viram por lá na internet, mas tem um desenho que eu sou. Não sei se vocês vão ver. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.